A vitória de Trump gera uma expectativa de crescimento econômico nos Estados Unidos. Por outro lado, traz receios para a economia global, com destaque para a China. O presidente chinês, inclusive, pediu laços estáveis, saudáveis e sustentáveis sob o comando de Trump. Repórter Álvaro Noceira. Na tradicional formalidade, após as eleições, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, falou ao telefone com a candidata derrotada, Kamala Harris. Logo em seguida, a Casa Branca confirmou que o atual presidente Joe Biden também conversou com o republicano. Biden parabenizou Trump pela vitória e o convidou para uma reunião nos próximos dias. Em discurso à nação realizado na Universidade de Howard, em Washington, Kamala Harris disse que vai ajudar com a equipe do republicano durante a transição e prometeu uma transferência pacífica de poder para Donald Trump. No discurso feito ainda antes do resultado, Trump prometeu uma era de ouro na América. Do ponto de vista econômico, segundo análise de um banco suíço de investimentos, essa promessa deverá se basear em maior crescimento, com menos impostos internamente e regras mais flexíveis. De acordo com a avaliação, são medidas que podem aumentar a inflação e ampliar a pressão sobre o Federal Reserve, o Banco Central americano, a parar o processo em curso de redução dos juros. A vitória do republicano não deve ter impacto direto na decisão de hoje do FED. A expectativa é de um corte de 0,25 ponto percentual. Na avaliação dos analistas, essa taxa deve ficar em torno de 4% sobre o republicano. Para o pesquisador do Núcleo de Estudos dos BRICS da Universidade Federal Fluminense, Lier Pires Ferreira, o Trump de 2024 é diferente do de 2016. É um Trump muito mais forte, muito mais rigoroso, muito mais apto a apontar para as suas pautas históricas. Por exemplo, a questão da imigração deve sofrer um forte refluxo na política americana. A lógica da liberalização econômica, do ponto de vista das relações internas, deve se acentuar, o que não vai acontecer, por exemplo, do ponto de vista externo. Ele já falou na supertaxação de produtos chineses, que vão sofrer até 60% de taxa no mercado americano, dentro da lógica de valorização das empresas americanas, e, mais particularmente, dentro da valorização dos trabalhadores americanos. O primeiro reflexo no Brasil com a vitória de Donald Trump foi visto no dólar. A moeda americana chegou a um pico de R$ 5,86, mas no final do dia apresentou uma queda e fechou em R$ 5,67. Já o dólar turismo superou os R$ 6,00, mas também recuou e encerrou em R$ 5,90. O dólar também teve alta em relação à maioria das outras moedas, como o euro. O analista de investimentos, Rafael Panonco, avalia que a política econômica do republicano deve impactar ainda mais o Brasil. Com uma política econômica mais agressiva e protecionista, devemos ter em breve a taxação das importações nos Estados Unidos. A tendência, com o novo governo, é o dólar se valorizar frente às principais moedas dos mercados emergentes. Se isso acontecer frente ao real, a pressão sobre a inflação deve perdurar. Apesar de receio entre analistas, os principais índices acionários americanos fecharam em forte alta. Até agora, os mercados seguem o mesmo cenário da vitória de Trump em 2016. As ações sobem, enquanto os títulos do Tesouro Americano de longo prazo são vendidos em antecipação à expansão fiscal. O receio entre os especialistas são as consequências inflacionárias das tarifas prometidas, sobretudo para produtos importados, com destaque para a China. Em mensagem enviada hoje ao presidente eleito dos Estados Unidos, o presidente chinês Xi Jinping pediu laços estáveis, saudáveis e sustentáveis entre Pequim e Washington. Segundo a mídia estatal, na saudação a Trump, Xi Jinping ressaltou que a história mostrou que a China e Estados Unidos se beneficiam da cooperação e sofrem com o confronto. Xi Jinping disse ainda esperar que ambos os lados mantenham os princípios de respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação vantajosa para ambos. E fez um apelo a Trump para que fortaleçam o diálogo e a comunicação, gerenciem adequadamente as diferenças, expandam a cooperação mutualmente benéfica e encontrem uma maneira correta de convivência entre China e Estados Unidos nesta nova era, para beneficiar ambos os países e o mundo. O que é isso?